Pessoal, aqui é o povoado Três Palmeiras. O povoado Três Palmeiras tem uma história aqui que aqui existia uma palmeira em forma de três galhos. Tem asfalto aqui nesse povoado. Eu estou fazendo questão de mostrar para vocês. Certo? É um povoado bonito. Tem asfalto. Certo? E três Palmeiras. Apras aqui. 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 Amém.